Música Oi galera, tudo bom? Olha só, onde estamos? Vocês nunca me viram aqui, né? Mentira, já vi algumas vezes Estou com uma convidada mega especial Uma amiga de infância, gente Olha, nem sei quantos anos a gente amiga A vaca 25 anos, deve ser, alguma coisa assim E eu convidei a Isa, porque a Isa é experto De doces, é experto na cozinha Ela faz cada coisa maravilhosa E aí eu falei, gente, eu não sei cozinhar Eu já risquei algumas coisas Aqui no canal, mas vocês sabem que eu não sou muito Experto na cozinha, não me coloca na cozinha Então eu convidei ela pra fazer um especial Assim, sabe, dia dos namorados Um almoço maravilhoso Pro seu boy aí, pra você que também não sabe Cozinhar, mas quer fazer aquela coisa caprichada Que parece aqueles restaurantes chiques, finos, sabe? Porque a conta é bem mais baratinha É basicamente isso E é muito simples Eu falei, Isa, eu quero uma receita saborosa Gostosa e simples Com ingredientes que vocês podem comprar aí Sem gastar muito O que que vai ser? Macarrão com molho pesto e camarão Gente, tô louca pra comer já Vamos ver um jantar a dois A luz de velas Então vai ser, vão ser a quantidade ideal Pra duas pessoas que comam bem E você vai precisar de Um maço de manjericão Sal a gosto Meia xícara de azeite 20 gramas de castanha de caju Um dente de alho 50 gramas de queijo parmesão 200 gramas de camarão já limpo 130 gramas de macarrão E um limão Bom, agora a gente vai se uniformizar Porque a gente vai colocar a mão na massa Né? Sim, então bora Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer É temperar o camarão Pra ele pegar um gostinho Entendi Então, a gente pega um burro maior Joga o camarão Espreme o limãozinho nele Aí dá uma Coloca a mão na massa Tá? O tempero no camarão Aham Eu vou temperar com sal Eu uso o sal de malaia Mas pode ser o sal comum também Tanto faz, gente É porque o sal de malaia é saudável Mas não tem problema nenhum Ah, é a gosto É a gosto O sal que a pessoa quiser Tá? Não precisa ser esse Tá Aí também dá uma misturada Quem quiser colocar a pimenta do reino Também fica gostoso Aqui com a marraca Não gosta de pimenta Eu fiz sem pimenta Mas aí se você quiser Fica um aroma mais gostoso Assim E a pimenta do reino Não é muito ardida Então pode colocar aqui Não vai ter Mas vai deixar Temperando A parte aqui separada E aí, gente É o seguinte Eu fiz com camarão Porque o Bruno Ama camarão Mas essa receita Ela vai bem Com frango também Pode ser frango desfiado Quem for vegetariano Pode fazer com moçarela de búfala Ou só o macarrão com molho peixe Também também fica uma delícia Não tem problema Só porque Foi a preferência do casal Como jantar É um jantar especial Mas é fazer um almocinho básico Camarão às vezes tá caro Sabe? Então pode substituir por outras coisinhas Que não tem problema Que fica uma delícia Aí agora a gente pega o manjericão Coloca no liquidificador Aí vai jogando tudo no liquidificador Queijo Tá Vai triturar tudinho, né? Isso O alho Eu já deixei ele picadinho Porque às vezes Quando tá no liquidificador Fica um pedaço grande Aí não fica tão saboroso Então eu prefiro deixar ele já picadinho Fica um pouquinho antes Pra colocar no liquidificador Então tá aqui Tá Só descascar e picar E eu tiro o miolinho também dele Pra não amargar Aí a castanha E o azeite E por último o azeite Gente, tem coisa mais simples? Fia tudo no liquidificador e tritura Tá bom Depois que eu bater Eu vou colocar o sal Pra testar com o queijo Ele já é salgado Pra não ter problema Então vamos primeiro triturar tudo Depois eu ponho o sal Só pra não ter nenhum erro Você tem gelo aí? Tenho Por que você usa gelo? Vou Você vai dar dois cubinhos de gelo Porque aí o peixe fica mais verde Ah, gente Então eu rompei a gelo Dois tá bom? Dois tá bom Então Gelo Aí agora parou Aí a gente vê a consistência É, aqui ó Pra vocês verem como é que fica A consistência dele, ó Fica bem pastoso mesmo E pronto O molho peixe já está pronto Hum, gente Olha isso A gente pode jogar aqui, ó É cheiroso pra caramba, gente É, esse é um molho super fresco Porque manjericão É uma erva bem fresca Você pode vestir bem por rúcula Se você preferir Mas a rúcula é mais amarga E se você quiser fazer mais light É só tirar o queijo Porque os demais ingredientes São todos bem naturais É um molho bem natural, né? Põe aqui no potinho Que tá do manjericão Deixa já a parte Pra quando a gente for Depois misturar lá no macarrão Tá No camarão Enquanto isso a nossa água está fervendo Pra colocar o macarrão, né? Exatamente Tá A água tá com sal E um fiozinho de azeite, tá, gente? Sempre água com sal Pra cozinhar o macarrão Quando a água vai fervendo Eu vou ligar aqui Pra esquentar a frigideira Né? Pra fazer o camarão Com uma gotinha só de azeite Com uma gotinha só de azeite E assim Vira ele Pra coelhar o outro lado Todos os meus utensílios São na casa e vídeo Adorei minhas panelas vermelhinhas Olha só Azulzinha lá no fundo Amei Comprei especialmente Pra esse vídeo Agora é só esperar ele terminar de cozinhar Ficar mais rosinha, né? Quando ele ficar assim Todo rosinha E tá pronto? É, e tá pronto Só como pra você Passar muito E pode ficar borrachudo Então tem que ficar acompanhando, tá? Aí vai provando, né? Que é gostoso Aproveita, prova um pouquinho E aí aproveitar Que a nossa água esquentou Aí a água aqui tá perfeito Quando a água perver mesmo Eu escolhi esse macarrão Porque ele é bem fininho Ele só leva dois minutos pra cozinhar Então super rápido E vai dar tempo de namorar Fazer a comida Vai dar tudo certo Aí marca os dois minutinhos Vem pro macarrão não passar Que macarrão passado também Ninguém merece Fica molhando Show O macarrão tá pronto aqui Pronto Né? A gente vai agora pegar o camarão Camarão, joga o camarão Pronto Jogou o camarão Não vou colocar tudo Vou colocando aos poucos Porque é um molho forte Então você não precisa colocar tudo Se sobrar é só congelar Ele pode ser congelado Ele pode ficar até um mês congelado Nossa, que legal E aí você pode usar pra fazer uma salada Pra fazer um molho de salada Você pode usar ele pra fazer, por exemplo Também um sanduíche Fica uma delícia Você pega um pão ciabata Um pão francês Põe o molho Põe tomate e moçarela de búfala Divino Fica muito bom Então é um molho bem versátil A gente vai misturando assim Até ele ficar mais verdinho Posso colocar mais Gente, nosso macarrão está aqui prontíssimo Agora tem que experimentar, né? Sim, você e o Bruno Depois me dizem o que vocês acham, né? O Bruno vai experimentar daqui a pouco Mas eu tenho que comer primeiro Mas gente, eu estou impressionada Eu falei pra Isa O quanto é mega simples de fazer Primeiro que eu amei o molho Eu comia Eu lambi todo o liquidificador Mas vamos experimentar, calma É muito bom Se prepara, maninha Que eu vou convidar você pra ficar em casa Minha irmã é meio chiquinha Eu vou preparar esse almoço pra você Se não me engano, não sei o que eu fiz, tá bom? Adão vai adorar Gente, amei Vale super a pena fazer O bom é o quanto você vai amar Macarrãozinho simples de fazer Com camarão O gosto do queijo Nossa Sabe? É muito, muito, muito saboroso esse molho E eu fiquei apaixonada O quanto você vai fazer outras vezes Eu queria agradecer a beleza da Isa Eu vou deixar todos aqui os dados dela Aqui no bloco de informação O Insta Que é Belna Baix Doces Que agora ela faz uns doces maravilhosos A gente vai Ensinar aqui uma receitinha saborosíssima de Suflê de Nutella Então depois de um jantar desse Tem que ter uma sobremesa maravilhosa Né, gente? Docinho maravilhosa Eu amo Nutella Então aguardem, tá? Confiram aqui que eu vou deixar o link também Do vídeo do doce pra vocês Que a gente vai ensinar agora a sobremesa E eu vou comer com a Darissa e que eu tomo muito pobre, tá? Tchau, gente Um beijo Falta de educação, fala com café Gente, um beijo Obrigada por assistir Não deixe de ficar aqui em gostei Por favor Porque afinal Essa receita merece Mais de mil likes, sabe? Mais de 100 mil likes Porque vale super, super, super E é muito gostosa Mais uma vez, Isa Muito obrigada E ó Se vocês quiserem Comentem aqui Que aí a gente pode fazer Um mês de 15 em 15 dias Uma coisa, um quadro, sabe? Todos podem Como é que é? Somos todos chefes Somos todos chefes Então vocês também podem ser, tá? Vamos colocar a mão na massa E pra cozinha Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Somos todos chefes E vocês também Que se vocês quiserem Sugerir alguma comidinha Alguma receitinha Que aí eu chamo a Isa Carregando pra casa E ela faz pra vocês, tá bom? Beijo Já fiz o jantarzinho novamente E agora ele vai experimentar Será que ele vai gostar? Vamos ver, né? Vamos ver como é que ficou isso aqui Experimentar Receita de Isabel Muito bom Bom? Tá aprovado? Ficou perfeito Podem fazer em casa? Podem Ó Ficou maravilhoso Muito bom mesmo Viu? Tá aprovado Tchau 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 Tchau